Ó, esse gatão entrou dentro da casa, eu vou tocar ele, eu vou tocar ele e ele cai, ele cai pra eu não tocar ele. Vamos gatinho, vamos? Vamos sair? Vamos sair? Vamos? Ó, ele já vai querendo cair pra não ser tocado. Agora o iô. Ó, ó. Ó, agora o iô. Vamos sair? Vamos? Vamos gatinho, vamos? Ó, ó como é que ele vai. Ele vai cair, ele deita. Ele deita pra não ser tirado. É muito, muito esperto esse gato. Vamos? Vamos sair fora da casa, vamos? Ó, agora ele vai caindo. Ah, agora ele é o iô mesmo. Gatinho, manhau, vamos sair? Ah? Hum? Hum, gatinho? Hum? Gostou do tênis? Ah? Gostou do fiozinho, é? Ah? Gostou do fiozinho? Hum? Vamos sair? Vamos sair, gatinho? Ah? Vamos chamar ele as azeleira? Pish, 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 pish. Vem, não? Pish, 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 pish. Vem. Pish, 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 pish. Vamos sair, vamos? Pish, 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 pish. Pish, 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 pish. Pish, 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 pish. Eu não sei de jeito nenhum. Eu não sei sair. Vou empurrar ele com a carne do meu celular. Ele sei, você não vai ganhar. Gatinho. Pra não sair Daqui a pouco ele deita, quer ver? Ele é muito esperto Você tá me olhando, gatinho? E deitou Deitou pra não sair Acho que eu vou ter que chamar você lá com uma comidinha Daí você sai, né? Tá bravo com o tênis Tentando tirar ele Tchau, gatinho Tchau